O que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que é muito difícil compreender alguém Mas você me compreende e assim me sinto bem Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu nunca acreditei, que pudesse ser levado Também nunca pensei que pudesse ser amado Não é fácil acreditar, o amor dai si a si Hoje eu gosto de você, vou consigo até o fim Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, 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 vai me amando Eu sei que você vai, vai, vai me levando Eu sei que você vai, vai, vai me amando Eu sei que você vai, vai, vai me levando